Obrigada. 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 Mais um lanche pra ser tarde? Voltamos. Muito bem. Ó, palminha pra você. Vocês estão terminando? Falta quantas filas? Mamãe, quanto tempo que eu gosto? Vou te ficar curtinho? Tá bom. Tá conseguindo? Ah, você já... Deixa eu ver, Yasmin, o perfil do caracol. Pedrinho, você terminou? Não, já terminou. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Pedrinho, a sua pintura, o seu caracol. Ótimo, muito bem. Ótimo, muito bem. Enquanto os meninos terminam, Pedrinho, se você quiser ir pintando o corpinho do caracol também, pode? Pode, tá? Até eles terminarem. Vou esperar mais dois minutinhos, tá bom? Tá bom. Tá, então vai, pinta os outros da família do Efe. Só vou fechar a porta aqui. Joaquim, tá terminando. Tá terminando? Olha, vamos fazer o seguinte Quem ainda não terminou, não tem problema Tá bom? A gente pode terminar depois Combinado? Mostra para a professora o seu desenho Mostra para a professora o seu desenho, filha Meu amor de Deus Deixa eu ver Ótimo, tá lindo, parabéns Olha aqui Agora, Yasmin A Yasmin, o Pedro Henrique Pode fazer o certinho Joaquim, você conseguiu terminar? É show Mãe, pode ter uma pessoa? Não, 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 a gente vai ver que ela vai pedir Tá cortando É, tá cortando Ô, patrão Tá cortando, Isabela Tá cortando Fazer o que, né? Menina Espera isso, só um pouquinho Sai de dentro de casa Não tem chaco, vai comer uma bola de frango sozinha Tem que estar aqui Não Eu acho que agora vai melhorar Pronto, tem mais F com O aí? Peraí, que eu tô tentando arrumar aqui pra parar de travar um pouquinho Tá cortando Criança, a internet caiu Criança, a internet caiu Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Sim, eu estou 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 Então agora aqui, ó, nós vamos terminar essa tarefinha depois, tá bom, Joaquim? E vamos agora pra matemática, senão não vai dar tempo Agora sim Ó, vocês vão pegar agora pra mim aquela outra folha que vocês estão usando Pronto, Joaquim? Eu mirei Ótimo, parabéns Podem pegar agora de novo aquele caderno e aquela folha Ó, presta atenção Agora vocês não vão escrever nada Mas deixa o caderno e eu vou pedir pra escrever Eu acho que eu vou Zarela tá mudo Tá travando Ó Primeiro eu vou mostrar o número e vocês vão me falar qual é o número, tá bom? Combinado? Dá aqui sua mochila, meu filho Ó, então vamos lá Qual, que número é este daqui? Fala alto pra eu poder escutar Que número que é esse aí, Yasmin? Quem não lembrar Ó Quem não conseguir lembrar, conta as bolinhas Oito Oito Muito bem Número oito Não escreve agora não, Gabriela Gabriela, escrever depois Entendi Ó, que número é esse aqui, ó? Que número é aquele aqui? Quatro Quatro Quatro, que número é esse, Pedro? Quatro Muito bem, Joaquim, que número é esse? Quatro Ótimo E esse número aqui, ó? Que número é aquele? Que número é aquele? Mãe, vou fazer a bolada Número Que número é aquele? Quatro Cinco É qual? Cinco Número cinco Parabéns, Yasmin Ó, e esse número aqui, ó? Pedro, Henrique e Joaquim Só Yasmin tá respondendo Quero ver quem vai conseguir responder primeiro agora, ó Que número é aquele lá? Que número é esse aí? Não Conta as bolinhas Quem não souber, não chuta Conta as bolinhas Oito? Um Dois Não Que número é aquele lá? Nove 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 do oito Não Não, amor Não Depois do oito, vem o número? Yasmin Conta as bolinhas aqui, ó Yasmin Conta as bolinhas pra você saber Parabéns, Pedrinho Que Joaquim te acertou Nove, seis, quatro, cinco, cinco, três, sete, oito, nove, dez Não, só nove Que dez, menino? Nove Nove Número nove Quando não souber, não chuta É pra somar as bolinhas Ó, e agora? Que número é esse? E esse? Uma Duas Conta as bolinhas aí, Yasmin Olha lá, ó Uma Duas Uma Duas 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 Muito bem Peraí que agora eu vou mostrar a outra Qual número é esse? Olha lá, que número é esse aí? Um Um Muito bem, só tem uma bolinha e esse número aqui, ó Olha lá, que número é aquele? Sete Sete, muito bem Que número é aquele, não? É esse Yasmin Yasmin, que número é esse? Sete Sete Sete, muito bem, Pedrinho Yasmin, falta só você me responder agora, ó Que número é esse aí? Vamos contar as bolinhas, ó, Yasmin, ó Quantas bolinhas, ó Um Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Que número é esse, Yasmin? Sete Muito bom E esse número aqui, ó Dois Que número é aquele lá? Dois Dois Agora é o seguinte Olha aqui Eu vou falar o número e vocês vão escrever Olha como que vocês vão escrever, ó Não, ela vai falar o número Não escreve embaixo, tá bom? Um do lado e do outro Um do lado e do outro Não escreve embaixo Tá tudo Parado? Vou falar o primeiro número Número Tem muito pouco Tem muito pouco Babassu Você acha um Perigo Um pouco Ruído Muito alto É pra fazer na folha? É pra fazer na folha, tá bom? No livro não Você falou que não entendi? Qual foi o número que você falou que não entendi, Isabela? Falei número 3 Ah, tá Aqui, ó Eu vou fazer um ditado com eles agora, tá bom? Beleza O primeiro número foi o número Número 3 O primeiro número foi 3, não foi, Isabela? 3 Número 3 Ela vai digitar e você escreve o que ela falar Qual o primeiro número que ela falou foi 3? 3 Isso Todos fizeram? Aham O número que eu já tiver falado Eu vou escrever aqui, tá bom? O primeiro número foi o número 3 Segundo número, ó Número 1 Fazer o número 1 Sobe e desce Tá grande Sem certeza que você consegue Todo mundo no número 1 Número 1 E aqui, você faz Abaixo de 0 Qual o número que multiplica por 7 e dá 0? 0 Ok? 0 Aí você faz Agora, ó Então, o nosso segundo número foi o número 1 E agora não falta esse aqui Próximo número Número 5 Fez o tracinho deitado na horizontal Depois fez o tracinho em pé Na vertical e a barriguinha Número 5 Tá falando da roupa Esse aqui é o que você tinha Essa voltinha não tá legal, não Hum, tá bom Olha Trace Desceu Faz o barriguinho Mas o soro é a Sim Quando todo mundo tiver feito Faz um joinha pra mim Ok, Yasmin Sim Faz um joinha pra mim Próximo Ó, então Nós fizemos Trace 5 Trace Barriga Número Número 8 Pô, agora é 8 Fez a cobrinha Ligou o rabo da cobrinha Lá na boquinha dela Tá fazendo 8 Agora eu vou ter começado a comer Prontinho 3 1 2 Ok, Joaquim Próximo Ó, então Nós fizemos O numeral 8 Agora Nós vamos fazer O numeral 2 Número 2 Ótimo, Joaquim Parabéns Fez Padre 2 Ficou 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 2 2 Próximo Número Fizemos 2 2 Próximo Número Número 9 Número Número Ótimo Ótimo Joaquim Olha aqui pra mim, Joaquim O número 9 não precisa você fazer aqui, ó Assina, ó Olha só uma vez, ó Joaquim Ó É assim, ó Vai pra banhar, não vai aqui Vai aqui, ó Subiu E foi Eu vou girar de novo Já vai limpar Olha lá Não precisa apagar não, tá bom, Joaquim? Só na hora da voltinha, ó De fazer a bolinha fez uma vez Foi Desceu Não precisa apagar não Olha aqui, ó Próximo número Agora Número 7 7 7 Ótimo Na hora que todo mundo terminar Vai fazer assim pra mim, ó Terminei 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 Número 1 2 Oi, Pedro Henrique É É Pode falar Ó Agora, olha o que nós vamos fazer Aqui nós temos o número 3 Quantas bolinhas nós vamos desenhar embaixo do número 3 Pra representar esse número? Quantas bolinhas nós vamos desenhar? 3 3 3 Então aqui, ó 1 Estou fazendo vídeo, né? 3 Cala a boca Oh Eu sei que não foi pra mim Eu sei que não foi pra mim, ó A gente já disse pra vocês Jamais Ó, pede pra mamãe fazer assim, ó Uma fila Uma linha assim, ó Pra ir separando, tá? Depois do número 3 Nós temos o número 1 Quantas bolinhas nós vamos fazer aqui no número 1 Pra representar o número 1? Uma Quatro Uma bolinha Ó Uma bolinha Quanto que é 9? Agora No número 5 Quantas bolinhas eu vou fazer aqui embaixo do número 5 Pra representar o número 5? Quem consegue me responder? Vai fazer assim, ó É pra ir fazendo contando Uma Duas Opa Três Quatro Cinco É pra ir fazendo contando Pra não dar errado Um Três Duas Três Quatro Cinco Agora, olha aqui, ó O número Número 8 Quantas bolinhas? Ó No número 8 Nós vamos fazer Vocês podem fazer bolinhas Eu vou fazer risquinho Porque o meu espaço é pequeno, tá bom? Quantas bolinhas eu vou desenhar aqui Pra representar o número 8? Um Seis Quatro Cinco Seis Sete 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 é o número 8 Pedro Henrique Tá faltando bolinha aí no seu Pedro Henrique É que ele já foi fazer lá na frente, professora Ah, ele já fez? Tá bom Porque eu só vou Escutir ele contando até o sete Ó Uma 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 Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E esse número aqui, ó Quantas bolinhas eu vou fazer pra representar o número 2? Ó, tem quantas? Quantas bolinhas eu vou fazer pra representar o número 2? Quatro Quatro Cinco Conta comigo Uma Duas Três Quatro Já tem oito aqui? Então tem que terminar, tá chegando o oito, vai Ó Já tem quatro, então falta quantos? Eu vou passar da linha, ó Pra representar o número 2, eu vou fazer duas bolinhas, ó Falta quantos? Um Dois Papai, tem duas bolinhas Uma barra de chocolate Até chegar no oito, tá? Ó Agora o número nove Depois dois, depois nove Número nove Vou fazer quantas bolinhas? Crianças, a imagem está congelada Um Dois Três Cinco Seis Sete Pedro Henrique Yasmin Oito Joaquim, vocês estão me ouvindo? Uma Duas Isabela está cortando Vamos desenhar aqui Vamos desenhar no número nove Quantas bolinhas? Três 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 Nove bolinhas Para representar o número nove Tá cortando Isabela Seu áudio E pra mim aqui também apareceu Que estava a imagem congelada De vocês Agora está dando pra escutar Normalmente? Não, está cortando ainda Aqui também corta Só a voz A imagem não A imagem não? E aqui pra vocês estão Guardando uma imagem pra mim Mas já está acabando Tá bom? Agora aqui No número sete Vamos desenhar As sete bolinhas Ó Lembrei Duas Três Três Marcos Cinco Três 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 Certinho Crianças Olha aqui Ó Vou perguntar uma coisa pra vocês Olha Um trabalho Um trabalho Um trabalho Um trabalho Um trabalho Você quer que mostra? Ai, a gente Não pode mostrar Gabriela Não precisa mostrar não Estou dando só um tempinho Para o Joaquim terminar Tá bom? Três Quatro Cinco Seis Cinco Seis Cinco Três Quatro Cinco Seis 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 Oi Joaquim Joaquim Joaquim, agora você terminou? Já fez o sete? Ah, ótimo O sete Ah, olha só Parabéns, Joaquim Muito bem Agora falta o sete Joaquim, ó Parabéns, Pedrinho Henrique Ó, enquanto o Joaquim termina Hoje nós revisamos os números que nós aprendemos Fizemos, ó, reconhecimento do numeral através de imagens Porque segunda-feira nós vamos aprender o número novo Nossa, tá muito péssimo Tá ruim o áudio, né? Mas, ó, semana que vem nós vamos aprender o numeral novo Então, ó, no sistema não vai ter uma coisa nova pra vocês, tá bom? E a nossa aula, semana que vem no Zoom, vai ser todos os dias às três e vinte Tá bom? Ok Ó, nossa aula está chegando ao fim Falta um minutinho Eu vou encerrar agora Porque tá tratando demais Tá bom? Tá ótimo, Yadim Parabéns Então, ó, eu espero todos vocês na segunda-feira às três e vinte Tá bom? Ok? Ó, um beijo Um beijo Um beijo Um beijo E até segunda-feira, tá bom, Pedrinho? Tchau, olha aqui Deixa eu falar um negócio pra você Bye, bye Deixa eu falar aquele de bolinha embaixo Tchau 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 Eu amo vocês, ó Eu amo vocês Fiquem com Deus Amém Obrigada pra vocês também Até segunda Beijo Tchau 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 Tchau